Quando foi que caiu a ficha pra você dizer assim, meu irmão, agora estourei. Teve esse dia. Agora eu sou famoso. Quando ele olhou a conta bancária, né, filho? Cara, um certo dia, quando estourou, a gente assinou com a Luan, eu fui morar em Recife. Sim. Morar em Recife, porque todos os programas, a maioria, todo dia tinha um programa, pô. Tinha televisão, tinha rádio, tinha jornal, tinha rádio comunitária, que era as rádios principalmente que eu gostava de fazer. Era subir lá no morro e visitar um por um, partar a mão da galera. Ia pra todas as rádios. Eu ia pra todas. Naquela época eu ficava três horas no camarim esperando todo mundo passar ali pra receber todo mundo. Legal demais. O negócio tava pra carão ali, tá junto assim da galera. E um certo dia, passando ali na Gama Enome a Galhães, foi. Aí eu cliquei numa rádio e nessa segunda tem capim cubano, não sei aonde. Daí cliquei na outra. E nesta terça-feira tem capim cubano. Aí na quarta-feira capim cubano na Spirit. Na quinta-feira tem capim cubano no Jardim. Eu falei, meu irmão. Eu falei, caramba, bicho. Você tá aí tudo contentando. A gente vai tocar em todos os dias. Todas as rádios estão tocando. E quando eu relaxei assim que baixei o som, eu baixei o vidro, o cabo da pirataria passou. Meu irmão, o negócio agora. Viralizou. O negócio agora pegou de verdade. Viralizou. Viralizou. Da época, né? E era muito bom, galera. Eu sou do Nordeste, como vocês bem sabem, eu sou do Natal. E a gente via capim cubano e tipo assim, era surreal, porque era a gente muito acostumado só com forró. A gente ama o forró lá no Nordeste. É uma... Eu acho que a segunda pele da gente lá é forró. É. Quando capim cubano... E o nordestino, ele adora dançar. É. Você gosta de dançar. Você vem capim cubano com um gingado diferente, só que não com as músicas de forró, uma coisa diferente que... Porque é no forró que a gente agarrava as bichinhas, né? Você sabe disso, né, Diego? Então a gente aproveitar o forró. Quem sabia dançar era quem conquistava a galera naquela época. Quem não sabia, ficava chupando o dedo ou então se tivesse muito dinheiro pra pegar alguém. Porque senão não pegava ninguém nenhum. E aí capim cubano, velho, chegou com esse cara cabeludo. Tocando, as meninas tudo ficam... Porque o que é que acontece? Os homens... Eu vou explicar pra você como é que era. Os homens pra festa é por causa das bichinhas, das mulheres. Era. E todo mundo queria ver esse macho cantando lá. As dez primeiras filas eram mulheres. As dez primeiras filas eram mulheres. E a galera ia pra pegar alguém. A certeza era que ia ter mulher e outra. Era mulher bonita e com força. Era mulher com força. Jogava em calcinha... Jogava em calcinha... Jogava em calcinha, velho. Jogava em calcinha também. Como é que era esse negócio de fã muito doida, velho? Ele falou que jogava outras coisas. Qual a coisa mais estranha de jogarem a você? Galera, a gente sabe que o Diego agora é casado e muito bem casado. Mas a gente não pode deixar... Como é o nome da sua esposa? Paula. Dona Paula. Paulinha. Todo mundo chama ela Paulinha. Paulinha. A gente não pode... A gente não pode deixar de perguntar essas coisas porque seu marido, ele fez uma coisa que jamais foi vista no Nordeste. Ninguém fez o alvoroço que seu marido fez. nem Xande, nem Xande Avião, nem Wesley, nem ninguém fez o que ele fez na cabeça das meninas. Não, não fazia, não. Na época do Bande Forró teve que colocar as músicas do Capim tentando cantar ali em espanhol porque tava um negócio punk mesmo. Norte e Nordeste era muito forte. Nesse cabo a chamava Bandoleira pra terminar a gritar, ficava todo doido de saber o que era. A galera pensava que a gente era de fora mesmo. Tem umas paradas assim muito loucas. Teve uma menina que tinha uma dobrada assim, dobrada em dois shows no mesmo dia. Que a menina se escondeu, cara, no bagageiro do ônibus. Chegou na outra cidade assim, uma hora depois abriu o bagageiro e tá a mulher lá. Limão, que loucura é essa? Como é que tu vai voltar pra casa, miserável? Doideira, velho. E tinha umas paradas assim muito doidas. Aí você falou que é que jogaram no palco, né? Jogaram uma calcinha com modos, brother. Nossa, olha aí. Usado mesmo, brother. Foi pesado. Porque caiu na cabeça do passionista. Caiu na cabeça. Poxa, jogou lá na frente assim, pô. Jogou lá na frente assim, tinha um... Tinha um rodo, né? Que monta o palco, tal. O nosso assistente, tal. Chamado Cuia. Calcinha pingando. Aí os caras... Cala lá. Tem a rega, tem a rega tá pingando. Olha aí o sangue descendo aqui na cabeça do cara. Aquela gatinha de chininho. Modo do mundo. Aquele cheirinho azedo porque tava com modos, né? Rapaz... Meu amigo. E nessa hora quem tava recolhendo as coisas que tava jogando no palco era o Cuia, né? Aí ele foi aí que passava, recolhia, passava, recolhia, passava, recolhia pra guardar e tal, lembrança e tal. Quando ele passou, brother. Lembrou, brother. Quando ele passou que pegou e fez assim. Jogou, pô. Jogou lá na hora, galera. Jogou assim. Caramba, que loucura, velho. E viagem da bichinha. Tem muita doideira assim, cara. Vocês enquadraram essa aí? Ah, não, não, não. Esse boi não tinha rabo. Sim, aí... Peraí, homem. Eu não posso falar essas coisas mais não, velho. Ó, é... E aí, velho. Ai, Jesus. Da onde é que veio a ideia de um quadro? Porque o show de vocês era mais do que um show musical. Era uma experiência muito legal pra quem assistia ao vivo. Era teatral. ao vivo musical. Porque você fazia lá aqueles negócios lá com aquele negócio... Como é o nome daquele chocalho? É, a maraca. É. Fazia lá aqueles negócios da maraca e a galera pensava que você era o próprio Rick Martin do negócio. E como eu tava falando só em um parênteses, a galera chegava no camarim e falava... Ei, tu sou... Tu sou... Não sei o quê. Tu sou? Tu sou? Eu sou da linda... Sou lá de Cabo Branco, pô. Tu sou lindo demais. Agora, tu não sou, não. Jopo é no... Jopo é no... E tu sou, né? Jopo é no tirar uma foto com você e eu fico... Olha, a gente é lá de Mangabeira, Teberinha, Manaíra. Pode falar. Pode falar em português. Pode falar. A gente não é importado, não. Mas aconteceu essa parada, assim, que era massa demais. É, pode falar. Continua. Era uma experiência muito legal ver o Capim Cubano. Porque, tipo assim, show de forró a gente ia, era tudo a mesma coisa, né? Mas o Capim Cubano era uma experiência totalmente diferente. Era também um show pra você ir pra assistir. Pra assistir, exatamente. E da onde veio a ideia da La Coqueteleira Humana? Véio, quando eu entrei na banda já existia a parada La Coqueteleira, né? Mas, basicamente, os caras, quando estavam montando a banda, estavam... Quem teve a ideia de montar a banda foi o Clodoaldo. Clodoaldo era o guitarrista, violonista. Ele fazia lá em João Pessoa, Luais. Até ele fez agora, recentemente. Na praia. Porque antes de uma época que ficou perigoso pra caramba, fazer Luau na praia. À noite e tal, não sei o que. Aí ele fez até agora, no verão desse, assim. Achei massa, véio. Juntou a galera daquela época, tá ligado? Que top, véio. E ele fazia. Ele era o rei de Luais de João Pessoa. E ele via que, na época, ele já tinha tocado também bandas de rock, de pagode, essas coisas. E via que, quando tocava Jeeps Kings, Bamboléia, Bamboléia, né? Bólaria. Ele via que a galera começava a dançar. E na época, nos anos 90, tava em novela. Aí tinha música de Rick Mark. Tinha Cid Magal também. Cid Magal também, veio com aquela força toda. Ele falou, bicho, eu vou montar um negócio de banda de música latina. E como é que você aprendeu o espanhol? O espanhol foi com meus professores de violinos. Com a vivência dele, né? Do violino. Desde criança. Então, desde lá, você aprendeu? Desde lá, eu via escutando. Porque, fora a gente estudar, né? Quando a gente estudava violino e tal, aí no departamento de música da UFPB, a gente, final de semana, ia pra casa dos professores, pra estudar 101, pra poder chegar melhor nos ensaios. E criança, criança é uma esponjazinha, né? É, e quando a gente ia pra casa dos professores, o professor tava escutando uma cúmbia, tava escutando uma salsa, tava escutando um merengue, sabe? E o cara vai absorvendo. Falei, meu irmão, o cara vai gostando. Quando os caras me chamaram, eu tinha um acervo na época do MP3, né? É, MP3. Entrava naqueles... Rapid Share não, Rapid Share era muito novo. Napster. Napster, tá ligado? E eu tinha, bicho, eu tinha mais de 2 mil MP3 de música latina que eu baixava no Napster. O Emule. Emule, é, eu usava muito Emule também, né? Emule demais. Era melhor que ter... As músicas vinham sem vírus, algumas? É. Aí dá pra... Algumas. Aí dá pra... Vinha com vírus, a música nem tocava. E aí, bicho, eu começava a escutar isso aí, tá ligado? Desde criança e tal. E foi quando depois surgiu isso aí, eu fiquei, caramba, velho. As coisas vão se encaixando. Então você aprendeu dessa maneira. Você não foi numa escola ou... Não, não. Depois que surgiu o capim que a gente profissionalizou, a gente colocou um professor pra gente, quando fosse pelo menos gravar em estúdio, não pecar na pronúncia e alguma coisa assim. Porque na ao vivo, velho, ao vivo... É, ao vivo não tinha jeito. Na época, meu espanhol foi melhorar aqui mesmo, sabe? É, ao vivo não tinha jeito.